TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 4 de maio. E você vai ver a seguir. Estado do Rio de Janeiro entra com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender dívida com a União, que já chega a 191 bilhões de reais. Casa pega fogo em Paraíba do Sul e uma pessoa morre. Sete bairros de Petrópolis ficam sem internet e sinal de TV após furto de equipamentos em Correias. Folha salarial da Prefeitura de Petrópolis aumenta durante gestão Bom Tempo. Idoso é atropelado no centro de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O governador Cláudio Castro entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal para suspender, em caráter liminar, o pagamento da dívida fluminense com a União, que totaliza 191 bilhões de reais. A medida vai permitir que o Rio de Janeiro tenha segurança para negociar o recálculo de montante sem que haja riscos aos cofres estaduais. De acordo com o Estado do Rio, ao longo das últimas décadas foram impostas condições consideradas abusivas pela União. Diante disso, a ação pede a exclusão dos valores indevidos e ilegalmente incluídos no saldo devedor ao longo do tempo, de acordo com parâmetros compatíveis com as demais despesas públicas. As primeiras renegociações com a União foram realizadas em 1990, quando a dívida do Estado era de 13 bilhões de reais. Ao longo dos 34 anos, foram pagos 155 bilhões de reais. No entanto, o Estado alega que 108 bilhões são referentes somente a encargos e juros, o que torna a dívida impagável. Além da dívida, o Estado ainda foi prejudicado por impacto no cofre devido a políticas implementadas pelo governo federal, com uma redução do ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis, abrindo mão de parte desta receita. O Rio de Janeiro perdeu, em média, 9 bilhões de reais por ano. As dívidas do Rio de Janeiro foram repactuadas na década de 1990, portanto, há 30 anos. Desde então, passaram por várias negociações e refinanciamentos. Em 1999, ocorreu o maior refinanciamento contratado, de 13 bilhões de reais, nos valores da época. Ao longo do tempo, os débitos foram impactados por diversas leis e normativas federais, além de números passivos. No fim da tarde da última segunda-feira, um idoso foi atropelado na faixa de pedestres por uma motocicleta no centro de Petrópolis. O idoso foi atropelado na faixa de pedestres por volta das 6 horas da noite na Rua do Imperador, na altura do número 722, enquanto atravessava. Ele foi surpreendido com o impacto da motocicleta. Segundo a Guarda Civil Municipal, logo o SAMU foi acionado, prestou os primeiros atendimentos ao homem que sofreu ferimentos leves. E após as diligências realizadas pelos agentes da 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis, o homem foi encaminhado para o Hospital Santa Tereza para realizar exames complementares. Além da Guarda Civil, equipes do segurança presente auxiliavam na desobstrução da via, que é uma das mais importantes do centro da cidade. Na noite da última segunda-feira, um incêndio atingiu uma residência em Paraíba do Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio. As imagens mostram o desespero dos moradores ao tentar apagar as chamas. O incêndio tomou conta da casa localizada na rua Maurício de São Severino, em Paraíba do Sul, na última segunda-feira. Foram quatro horas de trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11h30 da noite da última segunda-feira e foi debelado às 3h30 da madrugada desta terça-feira. E por conta do incêndio, um homem de 49 anos morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o IML, em Petrópolis. No entanto, a causa da morte não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros também não informou o que provocou o incêndio. Dados do Portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis apontam que, neste ano eleitoral, o gabinete do prefeito Rubens Bontempo apresentou um aumento considerável na folha salarial. E o número de cargos diminuiu quando comparado ao ano de 2020. Enquanto o número de pessoas nomeadas no gabinete diminuiu em 12, o valor mensal a ser pago de salários aumentou em mais de R$ 23.400,00, quando comparado ao governo de Bernardo Rossi. Outro fato apresentado foi a diminuição de concursados no gabinete. Enquanto em 2020 haviam 35, em 2024 são apenas 19. Os dados apresentados pela reportagem do Correio Petropolitano levaram em consideração as campanhas eleitorais de 2020 e de 2024. Em fevereiro de 2020, o gabinete do prefeito tinha 90 funcionários, sendo 45 comissionados e 33 concursados, com um valor médio de gasto de R$ 500 mil. Já em 2024, são apenas 22 concursados e 42 comissionados, num total de 80 funcionários, com um custo superior a R$ 0,5 milhão. Quando são analisados os dados referentes ao mês de março dos dois anos, essa diferença aumenta ainda mais. Em 2020, o gabinete do prefeito contava com 88 funcionários, sendo 35 concursados, 44 comissionados e 9 conselheiros tutelares, com um gasto mensal de mais de R$ 468 mil. Em 2024, o número de funcionários diminuiu para 76. São apenas 19 concursados, 41 comissionados e 16 conselheiros tutelares, com um gasto mensal de R$ 491, uma diminuição de 12 funcionários. No entanto, um aumento de R$ 23.454,74 no gasto mensal. Para o advogado Felipe Castro, parto das vagas são promessas de campanha. O que são os cargos comissionados? Eles são cargos designados de confiança do poder executivo ou legislativo. E a sua seleção, geralmente, é baseada na confiança ou indicação de autoridades. Em março de 2020, R$ 255 mil eram direcionados para pagamento do salário dos 45 cargos comissionados, sendo uma média salarial de R$ 5.802. Já em março deste ano, os 41 cargos comissionados recebem R$ 249.722, com uma média salarial de R$ 6.090. Dentre os maiores aumentos está o cargo de assessor especial. O maior salário para o cargo em 2020 era de R$ 9.476,98. Já em 2024, o valor é de R$ 11.536,40. Para se ter uma ideia, os secretários das pastas da Prefeitura, que na hierarquia respondem acima dos assessores especiais, recebem menos, R$ 9.808,16. Outro ponto analisado pela equipe do Correio Petropolitano é referente à transparência e às informações disponibilizadas. O grande problema do aumento do número de cargos comissionados é que o processo seletivo não é realizado como no concurso público, onde há transparência. Nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis, mas não obtivemos retorno. Sete regiões da cidade de Petrópolis ficaram sem sinal de internet, TV e telefone da operadora Oi, após equipamentos serem furtados em Correias. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. Cinco homens foram detidos por policiais militares do 26º Batalhão depois de furtarem centenas de equipamentos de internet na madrugada de sábado em Correias, segundo o distrito de Petrópolis, na rua Ângela Santana de Souza. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, a ocorrência aconteceu em uma empresa de telefonia da operadora Oi, na localidade. Os suspeitos utilizavam uma Kombi e um segundo veículo e já haviam retirado 600 placas de computação, 70 placas de dados de internet, 30 placas de transmissão e diversos outros equipamentos avaliados em cerca de R$ 2,5 milhões. Os dois veículos e as ferramentas utilizadas pelo grupo também foram apreendidos. Os próprios funcionários da empresa acionados para verificar a falha sistêmica que já afetava cerca de 14 mil pessoas em sete bairros diferentes constataram a ação em flagrante e interceptaram os criminosos até a chegada dos policiais. Os sinais de internet, TV e telefonia só foram totalmente reestabelecidos no domingo. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. A nossa equipe encaminhou um e-mail para a empresa de telefonia para saber mais detalhes sobre o ocorrido, mas até o momento não obtivemos respostas. E você vai ver depois do intervalo... Petroíta e Cascatinha têm 180 dias para apresentar plano de recuperação judicial. Moradores do Quitandinha denunciam condições precárias do transporte coletivo que atende a região. Painel com dados sobre a síndrome gripal em Petrópolis não é atualizado há quase um ano. Ônibus quebra no Sargento Bueningue e passageiros reclamam de problemas constantes com a frota. Voluntários de Petrópolis se unem em campanha para apoiar jovem de 13 anos em batalha contra o câncer. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita, mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você A quarta vara cível de Petrópolis prorrogou o prazo para apresentação do plano de recuperação judicial Das empresas de transporte público, Cascatinha e Petroita Agora as companhias deverão apresentar um plano detalhado Com uma proposta de pagamento das dívidas com os credores E tudo o que ela pretende fazer para realizá-lo em 180 dias As empresas já haviam apresentado um plano no primeiro semestre de 2023 No entanto, os credores entraram com recursos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Apontando valores diferentes ao disponibilizado nos planos das viações Enquanto isso, os atuais funcionários da empresa ameaçam paralisar as atividades Por conta do descumprimento dos direitos trabalhistas No dia 6 de março deste ano, as empresas Cascatinha e Petroita Solicitaram a judiciária a prorrogação da apresentação do plano de recuperação judicial Em 180 dias No dia 21 de março, o juiz Rubens Soares de Saviana Concedeu a medida liminar às empresas No primeiro semestre de 2023 As empresas já haviam apresentado um plano com uma proposta de pagamento das dívidas com os credores Nas planilhas apresentadas, a Cascatinha informou que devia R$ 2.555.521,31 Já a Petroita apresentou uma dívida de R$ 7.236.125,57 No entanto, ao consultar o processo, os credores apontam valores diferentes ao disponibilizado nas planilhas Dentre esses, está um credor de classe 1 Que aparece no plano da Petroita Com uma dívida de R$ 33.991,48 Mas afirma que o valor correto deveria ser R$ 53.750,61 Fora as dívidas trabalhistas que as empresas possuem Os moradores do bairro Quitandinha, em Petrópolis, denunciam as condições precárias do transporte coletivo na região Atendidos pela aviação Petroita, os moradores relatam as dificuldades de quem mora na localidade Ônibus quebrados diariamente, horários e itinerários que não são obedecidos Percursos que são alterados sem aviso prévio e no meio das viagens Além da frota reduzida São algumas entre as reclamações que os moradores da rua Uruguai no Quitandinha destacam A área, atendida pela aviação Petroita, sofre diariamente com problemas Que atrapalham o dia a dia de quem depende do transporte público Começou depois, pós pandemia, que nós tínhamos duas linhas que abrangia aqui a nossa área Que era o 405 Getúlio Vargas e o 425 Venezuela O 405, ele retornou um tempo, fazendo a nossa linha E foi retirado, sem nenhuma explicação, ele foi retirado da comunidade Além disso, os idosos, mães com crianças de colo e trabalhadores que residem na região Vivem em constante insegurança, pois nem os pontos de ônibus são respeitados Ônibus que quebra comigo indo para a avenida Três horas depois ele quebra de novo, vindo para casa E às vezes ele quebra em outro bairro, porque ele tem que fazer vários bairros Ônibus que sai antes da hora na rodoviária Eu dependo do ônibus para tudo Hoje, por exemplo, eu saí pelos seis horas Para ir para a academia, nos seis horas da manhã Fiquei no ponto do ônibus até seis e vinte, não teve Depois colocaram no grupo que também não teve o sete e vinte Então você já está ficando dos margens para a gente, né? A gente pode nem fazer uma compra, porque você não sabe se tem ônibus Você vai ter que subir uma escada ou uma ladeira com bolsa de compra Sônia Fernandes é moradora e tem um comércio no local E relata que essa instabilidade dos ônibus Não é ruim só para o movimento do estabelecimento que fica prejudicado Mas também interfere no deslocamento dos funcionários O que aumenta os custos para comerciantes Com a questão do ônibus, a gente sofre questões que as pessoas às vezes querem vir ao local E nunca tem ônibus em quase horário nenhum Meus funcionários querem chegar para trabalhar também não conseguem O ônibus não existe para as pessoas virem trabalhar, para prestar o serviço Não tem para os clientes chegarem aqui, se precisar vir de ônibus não tem como Só de Uber ou de carro Então quer dizer, fica difícil, né? Em 2016, houve o deslizamento de pedra em parte da rua Uruguai No bairro Iquitandinha, em Petrópolis E a Defesa Civil suspendeu a passagem de ônibus no local Mas desde então, veículos de grande porte, como caminhões de lixo, caminhões de frete Transitam normalmente pela localidade Mas os ônibus continuam suspensos Os moradores cobram o posicionamento dos órgãos oficiais E destacam que o município não pode se omitir Dentre tantas reclamações O que eu gostaria de perguntar para a prefeitura É porque que não existe uma resposta em relação à falta, à precariedade do transporte Não só aqui, que é aqui em Tandinha, como em outros bairros Que venha aqui um representante da prefeitura, ou da Petroíta, ou da Cascatinha, se for o caso, né? E sente com o morador e converse com ele para dizer o que pode ser feito a respeito dessa situação Porque a precariedade do serviço não pode continuar A nossa equipe questionou o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetranspetro E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CP Trans Sobre a situação na rua Uruguai, no Quintandinha Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno Os dados do painel de atendimentos de síndrome gripal em Petrópolis Disponível no site da prefeitura, não são atualizados desde julho de 2023 A questão preocupa, já que os casos vêm aumentando em todo o país E com a proximidade do inverno, podem aumentar ainda mais Uma das abas do portal de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis Deveria apresentar dados atualizados, especialmente sobre as síndromes gripais Mas quando aberto, traz a seguinte mensagem Atenção, os dados apresentados são referentes até o dia 13 de julho de 2023 Esta última atualização, há quase um ano, aponta que na época A cidade apresentava 27,1% de positividade para casos de síndrome gripal Entre os mais de 79 mil atendimentos realizados até aquele dia Mais de 21 mil testaram positivos para influenza A, influenza B e vírus respiratórios, por exemplo A não atualização do boletim é preocupante não só pela falta de acesso à informação Como também para o fato de que os casos de síndrome respiratória aguda grave Vêm crescendo em diferentes regiões do Brasil, de acordo com dados do boletim InfoGrip A última atualização aponta para uma crescente do vírus sensicial respiratório Que gerou um aumento na mortalidade de crianças de até 2 anos Se comparada às mortes causadas pela Covid-19 nesta mesma faixa etária Nos últimos dias, em uma publicação nas redes sociais O secretário municipal de saúde, Ricardo Patuleia Citou que a pasta vem recebendo um aumento considerável de casos respiratórios Estou aqui em frente ao paciente e já temos percebido um aumento considerável de casos respiratórios Tanto em crianças quanto também em adultos Isso tem feito com que as emergências sejam mais procuradas Os tempos de espera aumentam Isso também acontece nos hospitais privados, viu? Nesta segunda-feira, inclusive, a Prefeitura de Petrópolis deu início à campanha Vacina para Todos contra a Gripe Para todas as pessoas acima dos seis meses de vida Segundo o governo municipal, a medida visa ampliar a proteção da população contra a gripe Especialmente diante da proximidade do inverno Período em que os casos de síndrome respiratórias gripais tendem a aumentar Porém, os dados sobre os casos na cidade não estão disponíveis para a população A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis mais uma vez Para saber o motivo de manter o portal desatualizado há tantos meses E também perguntamos se estas informações estão sendo publicadas em outro portal Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos retorno Na última terça-feira, quem dependia do ônibus para a locomoção Na região do Sargento Bueninga, em Petrópolis Precisou lidar com atrasos Isso porque um coletivo quebrou durante a viagem A nossa equipe esteve no terminal rodoviário do centro e conversou com os passageiros Que demonstraram insatisfação com o serviço prestado pela frota na localidade Mais uma vez, os passageiros de Petrópolis foram prejudicados pelo transporte público Nesta terça-feira, um coletivo da linha 419, Sargento Bueninga, perdeu o controle durante o trajeto E precisou parar de forma inusitada para evitar uma colisão Segundo os passageiros, a situação foi assustadora Já que o veículo contava com crianças que iam para a escola Enquanto uma solução não é encontrada, o que resta para os passageiros é esperar Mais uma vez, a fila só cresce e o pessoal espera por respostas, por parte dos responsáveis Estou aqui com a Lorimar, que mora na localidade há mais de 30 anos Tem se tornado comum esses problemas com o transporte no Sargento? Comum de segunda a segunda, principalmente nos horários de pico Falta ônibus, quebra, vai para o ponto final, não desce Então está constante isso Olhar toda essa situação, ainda mais num horário pela manhã Onde o número de crianças é maior Qual é a sensação? Dá um medo? Dá medo, assim, revolta, né? Pelo preço da passagem que a gente paga para estar passando por isso São sucatas, né? São ônibus que vieram, assim, tapeados Para dizer que veio uma frota nova, depois daquele incêndio que teve Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro Mostram que o licenciamento do veículo é do ano de 2021 Segundo os passageiros, os problemas são recorrentes com as frotas que fazem o percurso na localidade Ontem eu peguei minha filha ali no Castelânia, na creche Estava subindo do 57 e ele não subiu Até o Benegal ele não estava subindo Aí eu tive que esperar outro para poder entrar no ônibus Aí botou todo mundo para dentro do ônibus Aí foi tentar subir também e não conseguiu Teve que sair um monte de gente para poder conseguir voltar Dando ré para poder voltar e subir Pô, está demais, cara O prefeito tinha que fazer alguma coisa para melhorar para a gente lá, né? Porque agora eu também cheguei e não sei que horas que vai ter o ônibus E vai chegar assim, vai passando o dia, vai atrasando os horários Vão faltando ônibus Quando chega às 6, 7 da noite a gente chega em casa às 8, 9, sabe? Ainda na tarde dessa terça-feira Outro ônibus se envolveu em um acidente Mas dessa vez na região do Valparaíso Na Avenida Portugal Mais conhecida como Rua da Batata Frita O incidente atingiu dois carros E prejudicou o trânsito da região Voluntários de Petrópolis estão realizando Uma campanha para apoiar uma jovem de 13 anos Na batalha contra o câncer A menina Laís Tobias Foi diagnosticada com um tumor de Wilmes Uma onda de solidariedade Para a doação de sangue está se formando Em Petrópolis Em apoio à corajosa Laís Tobias Maciel de Carvalho Uma jovem de 13 anos que enfrenta uma batalha contra o câncer A campanha Salve Laís está convocando a comunidade local A se juntar a essa causa urgente Indo até o Inca neste sábado Para facilitar a captação de doadores de sangue Uma caravana solidária será organizada Levando os apoiadores diretamente ao espaço Para realizar as doações Diagnosticada com tumor de Wilmes originado no rim E tendo passado recentemente por um transplante de medula óssea Laís está internada no Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro Por isso, um grupo de voluntários petropolitanos Liderado por Anderson Rodrigues Do grupo Promedula Uniu esforços para mobilizar apoio Neste período tão desafiador Laís Tobias É uma adolescente petropolitana De 13 anos Que luta contra o câncer desde pequena Ela há 15 dias Fez o transplante de medula óssea Está internada no Inca No centro do Rio de Janeiro E está fazendo transfusão de sangue diariamente Como o banco de sangue O estoque do banco de sangue do INC Está bem crítico, baixo A gente está montando essa caravana Que irá sair daqui de Petrópolis Neste sábado, dia 4 A aviação 13 de junho Está oferecendo apoio à campanha Disponibilizando o transporte gratuito para os voluntários Os embarques estão programados para ocorrer neste sábado Às 6h30 da manhã, no Shopping Altaíra, em Itaipava E às 7h da manhã, próximo ao Palácio de Cristal No centro de Petrópolis Os interessados em participar Podem entrar em contato até esta sexta-feira, dia 3 de maio Enviando o nome completo para o WhatsApp 24988436676 A gente agradece todo o apoio E tenho certeza que vai dar tudo certo E se a campanha criar um tamanho grande A gente pretende continuar com essa caravana nas próximas semanas E você vai ver depois do intervalo População petropolitana com fibromialgia Recebe cartão de identificação Empresas de Petrópolis afetadas pela tragédia de 2022 Tem mais um ano para pagar empréstimos à Agerio Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população em Petrópolis Modelo Plus Size Senior Brilha em Petrópolis com moda adaptada e inclusiva Durante o movimento Fashion Revolution Rio vive dias de Réveillon fora de época E retorno financeiro já começou O Correio Petropolitano na TV volta já Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz A Alerje faz As leis que você precisa A Alerje faz Baixe o aplicativo da Alerje E conheça seus direitos Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que incluem dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames Com cuidado especial para a saúde da mulher O maior centro público de diagnóstico da América Latina Tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo num só lugar Para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada, nove meses Chegou o resultado O que era para poucos Agora é para todos Governo do estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos 142 petropolitanos com fibromialgia Receberam os cartões de identificação A emissão do cartão para o público Foi cobrada diversas vezes por vereadores O cartão é entregue por meio da Secretaria Municipal de Saúde A regulamentação do documento Foi criada por meio de projeto de lei na Câmara dos Vereadores E tem o objetivo de garantir o atendimento prioritário para o público Nós estamos transformando Petrópolis Em referência nacional da defesa das pessoas com fibromialgia Nós já aprovamos no município E já é emitida pela Secretaria de Saúde A carteirinha que garante atendimento prioritário Que foi regulamentada por uma lei nossa Uma lei do ex-vereador Leandro Azevedo Nós temos aqui em Petrópolis Uma luta para trazer para a região serrana A primeira clínica da dor Para pacientes com dores crônicas Que é uma luta nossa Que nós levamos até Brasília Até o Ministério da Saúde Abrimos um processo lá E seguimos na luta A abertura do processo de confecção do cartão Ocorre no setor de protocolo Do Centro Administrativo da Prefeitura Mediante a apresentação dos documentos necessários Pelo paciente ou por um familiar São necessárias a apresentação das versões originais E cópias do RG, CPF, comprovante de residência Laudo médico atestando a veracidade da condição Cartão do SUS e uma foto 3x4 Em Petrópolis, 142 pessoas foram diagnosticadas com fibromialgia A doença causa dor muscular ou articular crônica E que pode persistir por mais de 3 meses Outros sintomas também podem aparecer As pessoas que têm fibromialgia Que é uma condição que não muda Elas não precisam ter validade para essa carteirinha Ter o trabalho de voltar lá Para revalidar essa carteirinha Então foi um cuidado que nós tivemos com a pessoa com fibromialgia Mas o mais importante de tudo isso Hoje nós aprovamos em regime de urgência na Câmara Municipal Igualando os direitos da pessoa com fibromialgia Ao direito das pessoas com deficiência Que é uma outra causa que eu trabalho Enquanto presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência Entre eles estão alteração no sono Maior sensibilidade ao toque e desconforto De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia A idade de aparecimento da fibromialgia É geralmente entre os 30 e 60 anos Mas existem casos em pessoas mais idosas Em crianças e adolescentes As empresas de Petrópolis Que foram afetadas pela tragédia de 2022 Tem mais um ano para pagar o empréstimo com a AGRIO A ampliação de prazo proposta por Bernardo Rossi em 2023 Foi renovada e contribuiu para a manutenção de 15 mil empregos E a recuperação econômica da cidade As empresas de Petrópolis Atingidas pelas fortes chuvas de 2022 Terão mais 12 meses para pagar parcelas de empréstimos Junto à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro A AGRIO A nova ampliação do prazo Assinada pelo governador Cláudio Castro Foi publicada no Diário Oficial de sexta-feira Esta é a segunda vez que o Estado amplia o prazo Para o início do pagamento dos empréstimos a AGRIO A lei beneficia mais de 3.300 empresas Que receberam apoio do Estado Após os temporais que assolaram o município de Petrópolis Nós sabemos a dificuldade que veio a pandemia Logo em seguida da pandemia Aquela grande tragédia que prejudicou Sobretudo o comerciante da cidade de Petrópolis O Bernardo Rossi na época já Meu secretário lutou muito para que a gente fizesse o empréstimo da AGRIO Mas ele sabe que ainda está com muita dificuldade para pagar Ao todo foram investidos mais de 207 milhões de reais Em auxílios a 3.300 empresas Que empregam cerca de 15 mil pessoas na cidade A nova ampliação é válida independente da data Em que o contrato foi assinado Entre os beneficiados estão empresas dos mais diversos segmentos Que juntas empregam milhares de petropolitanos Um levantamento feito pela Firjan Junto ao empresário de Petrópolis Após a tragédia Apontou um prejuízo estimado em 665 milhões de reais A economia da cidade em consequência dos temporais Lembrando que é um débito sem juros Então é o governo do Estado subsidiando esses juros Pagando esses juros Para que você possa sempre se recuperar Continuar gerando emprego Continuar gerando riqueza Essa cidade que eu me apaixonei E que com certeza é fundamental Para a economia do Estado do Rio de Janeiro O texto estabelece a ampliação Nos prazos de carência dos financiamentos Por 12 meses A contar do dia 15 de abril de 2024 Independente da data de assinatura Do contrato de financiamento E prevê ainda Que caso o empresário decida Não alterar os prazos originais De seus contratos de financiamento Basta que o mesmo formalize sua vontade Junto a AG Rio Durante a semana do movimento Fashion Revolution Em Petrópolis Uma figura se destacou Não apenas pelo estilo marcante Mas principalmente pela contribuição significativa Para a moda inclusiva e adaptada Cristiane Maivorme Modelo plus size senior Audio escritora de renome E CEO da Tudo Sobre Inclusão Consultoria E produtora Conquistou os holofotes Ao apresentar a coleção de roupas adaptadas Destinadas a auxiliar idosos E pessoas debilitadas Em destaque durante a semana do Fashion Revolution Em Petrópolis Cristiane Maivorme brilha com a moda adaptada Modelo plus size senior E CEO da Tudo Sobre Inclusão E consultoria e produtora A coleção de roupas voltada para idosos E pessoas debilitadas Ganhou atenção especial Cristiane impulsionada Pela necessidade do filho Por roupas adaptadas Agora lidera uma missão de inclusão E sustentabilidade na indústria da moda O mundo tem que ter moda Tanto fashion Como também moda sustentável E adaptada É um conjunto Porque muitas pessoas Estão acamadas Pessoas que são usuárias de cadeira de roda Tem alergias Então são roupas que precisam de adaptação Como por exemplo Braille O braille também Para informar Uma frase Tamanho Cor Então isso é importante Já que nós temos Uma população De 45 milhões de pessoas Com alguma condição De deficiência E também 13 milhões De brasileiros Com alguma condição De doença rara O interesse de Cristiane Surgiu no ano de 2019 Quando ela estava em São Paulo Realizando um curso de moda Indígena Moda afro-brasileira E também Moda adaptada Esses cursos foram a base Para ele entender um pouco mais Da moda Fora dos padrões Além disso Um dos seus primeiros estudos Foi com roupas relacionadas Ao próprio filho Já que ele tinha condições especiais O que não deixava ele utilizar Todas as roupas Que estavam disponíveis E Cristiane Também trabalhou cuidando de idosos O que também a inspirou A criar peças exclusivas Eu tenho artrite reumatoide E a gente perde um pouco a pega Então é muito importante A gente mostrar Por exemplo Essa bermuda Essa bermuda Ela foi adaptada Então como que faz para usar? Você coloca o dedo Na argola Já é uma adaptação E abre Quando você abre essa peça Você pode Tanto estar sentado Ou deitado E você tem acesso O reconhecimento de Cristiane Durante a semana Do Fashion Revolution Ressalta a importância De se ter um olhar Mais atuante Para a moda adaptada Sua coleção Não apenas oferece Soluções práticas E confortáveis Para aqueles Com mobilidade reduzida Ou outras necessidades Específicas Mas também levanta Questões essenciais Sobre a representatividade Na moda A gente tem sempre que pensar Na pluralidade Nos corpos baixinhos Gordos E também Não podemos deixar De comentar aqui Que a cidade Ela tem que ser sustentável É importante Além da atuação notável Na moda adaptada Cristiane também tem se destacado Pelo compromisso Com a sustentabilidade A abordagem inovadora Envolve o incentivo A reutilização De materiais Já existentes Promovendo um ciclo Mais consciente E eco-friendly Na produção de roupas São pequenas adaptações Que podem ser feitas Em roupas Que são muito importantes A moda Ela pode ser renovada Uma peça sua Que é antiga Que você gosta muito E transformar Para você reutilizar Chega de lixo A gente pode utilizar A moda Circular Fazer grupo de trocas Ações Que melhorem O nosso planeta O nosso dia a dia A vacinação contra a gripe Foi ampliada Para toda a população Em Petrópolis Acima dos seis meses De idade De acordo com a Secretaria De Saúde O objetivo é ampliar A cobertura vacinal No município Ao todo serão 15 salas De imunização E 25 postos De saúde da família E unidades básicas De saúde Que vão disponibilizar O imunizante A população A campanha deste ano Se estende Até o dia 31 de maio A vacina da gripe Está liberada Para todas as idades A partir de seis meses De idade A fim de facilitar O acesso ao imunizante Um posto de vacinação Foi montado No centro administrativo No hiper shopping Para os servidores municipais Nesta terça-feira O posto será montado Na sede da prefeitura No centro da cidade Apesar da ampliação Petrópolis ainda registra Um baixo índice Na cobertura vacinal Contra a gripe Na campanha deste ano Segundo a Secretaria De Saúde Do município Pouco mais de 27.600 Pessoas do grupo Prioritário Foram imunizadas A meta do Ministério Da Saúde É vacinar 90% Do público-alvo Para receber a dose De proteção As pessoas devem Procurar a sala De vacinação E é necessário Apresentar o CPF E o cartão de vacina Para quem não possui O cartão Ele será emitido Na hora da imunização No site tvc16.com É possível conferir Todas as unidades E os horários De funcionamento Dos postos Que disponibilizam A vacina O Rio de Janeiro Está vivendo dias De Réveillon Fora de época O comércio Contratou funcionários Para dar conta Das vendas E aumentou o estoque Isto porque os turistas Já chegaram à cidade E o clima É de festa As vésperas Do show da Madonna A chegada da Rainha do Pop Mudou a rotina Do famoso bairro Na Zona Sul E incrementou O movimento do comércio Até do popular Saara No centro do Rio Com o investimento De 10 milhões de reais Do governo do estado No show Da cantora norte-americana A expectativa A expectativa do governador Cláudio Castro É gerar uma movimentação Econômica De cerca de 300 milhões De reais Paulo Moreira Gerente de uma loja De acessórios No Saara Comemorou a empolgação Dos fãs da cantora Empreendedor Ele e a equipe Costumam vender Itens colecionáveis Para fãs de celebridades Como fizeram Nos recentes shows Da cantora Taylor Swift E do grupo mexicano Rebeldes Quando a Madonna Confirmou a presença Aqui no Brasil No Rio de Janeiro Nós começamos A correr atrás Do que a gente poderia fazer Que chamasse tanta atenção Quanto RBD E quanto Taylor Swift Nós contratamos Em torno de 4 pessoas Para nos ajudar Com a confirmação Do show da Madonna As lojas apostaram Em uma alta demanda Por roupas E itens Que remetem a cantora O movimento atípico E positivo Com a proximidade do evento Aponta Que as vendas Nos últimos dias Foram superiores Ao período de carnaval A animação Também foi compartilhada Por Lucas Elande Bailarino E morador do Vidigal Ele foi ao Saara Para conferir camisas Canecas Bolsas Leques Bandeiras E muitos outros itens Personalizados Para o evento Que remetem A cantora norte-americana Aí hoje eu comprei o boné Aí amanhã eu vou customizar O top Que é o do bico Porque eu vou pro show Todo customizado Sou muito fã dela A previsão média De ocupação hoteleira Registrada É superior a 74% Entre os dias 3 e 5 de maio É esperada que essa marca Seja de mais de 85% Apenas nos bairros E em torno da festa Só no dia 4 Copacabana terá 100% De ocupação Segundo o Hotéis Rio Um destes visitantes É Arthur Medeiros Fã incondicional da Madonna O chefe de cozinha Veio de Brasília Para assistir ao show Em frente ao hotel Copacabana Palace Que hospeda a super estrela Ele tentava capturar Alguma imagem da cantora E afirmou Que vai aproveitar A ocasião Para curtir a cidade Visitando os pontos turísticos Estamos aqui Bem ansiosos Inclusive Para o show Tão esperado Da Madonna Estou sentindo a cidade Bem segura Sempre estou vendo Policiais perto A segurança Está bem boa Até o momento A operação especial De segurança Começou no dia 29 de abril E vai até o dia 6 de maio A polícia militar Já realiza Um patrulhamento ostensivo Envolvendo 3.200 agentes 64 viaturas 65 torres de observação Dois drones Com tecnologia Para reconhecimento facial Além de câmeras Haverá bloqueios Em 18 áreas do bairro E 18 pontos De revistas Espalhados Pelas ruas adjacentes Ao palco Para Gracie Delgado Moradora de Copacabana A segurança No entorno do bairro Foi aprovada Pois o esquema É similar Ao aplicado Na festa do ano novo Jamais Eu poderia pagar Um show Para ver Madonna Pô, peraí Tem bastante policiamento Nas ruas Está sendo muito organizado Muito pensado Para as pessoas Virem e se divertirem Mesmo Na paz A sensação É de um ano novo Fora de época Isso aqui Está muito bom Muito bom mesmo Aqui é Para se divertir É para ganhar dinheiro Entendeu Isso aqui vai deixar Uma economia muito grande Para o Estado Para ficar ainda mais informado Basta acessar o nosso site tvc16.com Ou o Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E o nosso Youtube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar denúncias E sugestões de reportagens Para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã Arroba gmail.com Ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384 Segundo a gente está de volta Com muita informação E as principais notícias De Petrópolis Nova Friburgo Partido Alferes Três Rios Teresópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano na TV Traz pra você Uma boa noite E um ótimo domingo Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã